Eu sou Roberto Chagas, nós estamos na UPA do Alto da Ponte. Ontem chegou a denúncia do banheiro Unisex, homem e mulher usando aqui o mesmo banheiro. Mas enfim, só para dizer para você que me marcou, para você que me procurou, que nós entramos em contato com a Prefeitura e já tivemos então o retorno que o banheiro que antes era Unisex vai ser apenas usado agora pelas mulheres e um outro banheiro está sendo disponibilizado para os homens. Mas estava trazendo aqui um certo constrangimento para as mulheres. Já pensou? A mulher está lá usando o banheiro, me chega um cara um pouquinho mais mamado, me empurra a porta ali, quer dizer, é constrangedor e entre outras coisas que a gente precisa nem falar. Eu não fiz campanha com o meu nome associado ao Bolsonaro. O Bolso Felício não existiu. Não existiu. Não, mas eu acabei fazendo essa opção, a qual eu até me arrependo.